A segurança pública no Rio Grande do Sul está mais equipada. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, recebeu R$ 1,9 milhão em veículos e armas. Ganhou quatro viaturas, duas ao transporte de presos e duas para a saúde de detentas, e também 330 pistolas calibre .40, 160 espingardas calibre .12 e 35 carabinas .40. No pátio da Secretaria da Segurança, o governador José Ivo Sartori e o secretário César Schirmer fizeram a entrega. Hoje estamos entregando aqui para a SUSEP, para o sistema penitenciário, 525 armas de diferentes calibres, abres que são relevantes para a segurança dos presídios, e também veículos, veículos para a saúde de presas, dos presídios femininos, e também veículos, celas para transporte de presos. Com alta tecnologia, como vocês podem avaliar, esses veículos têm tecnologia embarcada, é muito significativo, é o que há de mais moderno em transporte de presos, do ponto de vista da segurança. O investimento veio de convênios com a União, contrapartidas do Estado e doação do Departamento Penitenciário Nacional. As viaturas podem transportar oito presos e oito agentes penitenciários cada uma. Tem câmaras para videomonitoramento de cela. E essa nova entrega, ela representa o símbolo do esforço do governo, e nós, como administração da SUSEP, no sentido de reaparelhar os nossos presídios, os nossos servidores, de dar melhor condições de trabalho a eles. Então, isso representa, e não simbolicamente, porque é uma entrega significativa, dentre tantas outras que já houve nesse governo, representa sim a preocupação do governo do Estado, a preocupação da administração central da SUSEP com os seus servidores e com a prestação de um bom serviço à comunidade.